Canal Shalom Bander Music Você quem é, você quem é, você quem é, hoje 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 quem é Você quem é, você quem é, você quem é, você quem é, você quem é Onde quem é a sua vitória e a vitória que fez Onde quem é a sua vitória e a vitória que fez Onde quem é, você quem é, você quem é, você quem é, você quem é Olha o anjo com as patas de fogo, botando e lutando vitória Enquanto este anjo que reia, a igreja reunida da glória Enquanto este anjo que reia, a igreja reunida da glória Glória, 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 glória Assim diz o Senhor, eu sou o poder, sou eu que faço Quebra a lança e desfaz o laço Eu sou o poder, sou eu que faço Quebra a lança e desfaz o laço Toda glória seja a cada vez Toda honra seja a cada vez Hoje quem é sua vida, minha vida é de Deus Hoje quem é sua vida, minha vida é de Deus Hoje quem é sua vitória, minha vitória é de Deus Hoje quem é, 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 hoje quem é Ilvancix con igreja, a igreja reunida da glória Glória, 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 glória. Canal Shalom Bander Music. Música Onde quem é? 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 Onde quem Ou de quem é de Deus, ou de quem é sua vitória Ou de quem é, ou de quem é, ou de quem é, de quem é Olha o anjo com a espada de fogo, voltando e nos dando vitória Olha o anjo com a espada de fogo, voltando e nos dando vitória Enquanto esse anjo que errei, a igreja reunida na glória Enquanto esse anjo que errei, a igreja reunida na glória Glória, 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 glória Vem glória, 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 glória Se Deus saiu, eu sou poder, sou eu que faço É pra lança e desfaça o laço Toda glória seja dada a Deus Toda honra seja dada a Deus Onde quem é sua vida? E a vida é de Deus Onde quem é sua vida? Vida é de Deus Onde quem é? Onde quem é? Onde quem é? Minha vitória é de Deus Onde quem é sua vitória? Vitória é de Deus Onde quem é? Onde quem é? Onde quem é? Que queriam a igreja reunida da glória Glória, 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 glória Glória, 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 glória Glória, 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 glória Cante a cabeça é o mundo e o mundo está cheio de cabeças Cabeças boas, cabeças rins, eu já entendi que a vida é assim O mundo está de cabeça pra baixo, é tanta gente praticando mal Mas mesmo que o mundo enlouqueça, com Deus não vou perder minha cabeça O mal já tomou conta desse mundo, tantas cabeças da tribulação Vejam os pais, loucos demais, querendo que os filhos enriqueçam E os filhos terem drogas na cabeça, ignorando a destruição Mas mesmo na doideira não esqueça, Deus tem misericórdia das cabeças E se quiser paz, venha pra Deus, se quiser luz, venha pra Jesus Se quer vencer o mundo mal, venha pra luz da salvação Cada cabeça é um mundo, o mundo está cheio de cabeças Cabeças boas, cabeças ruins, Deus entende que a vida é assim O mundo está de cabeça pra baixo, é tanta gente batizando mal Mas mesmo que o mundo enlouqueça, com Deus não vou perder minha cabeça O mal já tomou conta desse mundo, tantas cabeças da tribulação Vejam os pais, loucos demais, querendo que os filhos enriqueçam E os filhos terem drogas na cabeça, ignorando a destruição Mas mesmo na doideira não esqueça, Deus tem misericórdia das cabeças E se quiser paz, venha pra Deus, se quiser luz, venha pra Jesus Se quer vencer o mundo mal, venha pra luz da salvação Canal Salom Bander Music E o J.J.J. hoje se gostou do Brasil Por que me resgatou, por que me trouxe aqui Por que me queres ver, tanto assim Se contra o céu peguei, e contra ti também Minha vida eu destruí, como errei Por que me queres ver, tanto assim Por que me queres ver, tanto assim Filho, eu quero tanto Enxugar teu pranto Te fazer só meu Filho, eu quero ser teu Deus Eu te amo tanto Tanto, tanto, tanto Filho, vem ser meu Filho, eu quero ser teu Deus Eu quero te envolver em meus mistérios No manto da minha glória Eu vou desenrolar o rolo santo Mudar a tua história Poupas adentivas de honra Eu vou envergonhar os que te solvam Vou te dar vitória Por que me queres tanto assim? Eu te amo Por que me queres tanto assim? Te fazer sou meu Filho eu quero ser teu Deus Eu te amo tanto Tanto, tanto, tanto Vem o bem ser meu Filho eu quero ser teu Deus Por que me queres tanto assim? Por que te amo? Eu te amo tanto Ai como eu te amo Eu te amo Eu te amo Canal Shalom Bander Music Se te joga assim O que te gosta é o do Brasil Viu um tempo na minha vida Onde tudo que eu tinha Era um cobertor de lã Um cantinho na calçada A espera de alguém Que Deus mandasse trazer pão Mas um dia uma multidão No meio dela Jesus Ele ouvi o meu clamor E me chamou Para me abençoar Mandou me chamar Mandou me chamar Para me abençoar Mandou me chamar Quando eu clarei E eu vi na vida Tenha compaixão E eu clarei E eu chorei E eu não parei Enquanto meu Jesus não me ouve E eu gritei Não passei Não me importei Não me importei Com as ordens que mandaram Eu me encarar De repente a multidão No meio dela Jesus Ele ouvi o meu clamor E me chamou Para me abençoar Mandou me chamar Mandou me chamar Mandou me chamar Mandou me chamar Para me abençoar Mandou me chamar Mandou me chamar Quando eu clarei Para me abençoar Para me abençoar Para me abençoar Mandou me chamar Para me abençoar Quando eu clarei Vindo de Davi Tem amor mais pra mim Mandou me chamar Mandou me chamar Mandou me chamar Canal Shalom Banner Music E eu disse assim O mundo de cosme O mundo de velho Qualquer cantinho é paraíso Resumou com tudo ao meu discurso Prefiro estar contigo Se tiver amor Qualquer palavra é poesia Mas de sorriso é canção É doce a melodia Mesmo tendo tudo sem amor sou nada Mesmo tendo em nada com amor sou tudo Tudo sem sentido sem amor É sem cheiro e sem cor É dor Se tiver amor Qualquer olhar é infinito O coração vai leve com o motor É lindo A vida está refleta de invocações O corpo conhece bem as direções A estrada do amor vai te levar pra ti A mesma estrada vai trazer você pra mim Se tiver amor A vida vai trazer você pra mim A vida vai e leva pra você Enfim Se tiver amor Qualquer cantinho é paraíso Mesmo com tudo ao meu discurso Prefiro estar contigo Se tiver amor Se tiver amor Qualquer palavra é poesia Uma é de sorriso É canção É doce a melodia Mesmo tendo tudo sem amor sou nada Mesmo tendo em nada com amor sou tudo Tudo sem sentido sem amor É sem cheiro e sem cor É dor Se tiver amor Qualquer olhar é infinito O coração vai leve com amor É lindo É lindo A vida está refleta de invocações O amor conhece bem as direções A estrada do amor vai te levar pra ti A mesma estrada vai trazer você pra mim Se tiver amor A vida vai trazer você pra mim A vida vai e leva pra você Em fim Em fim Oh, 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 oh Canal Shalom Bander Music O que te gostou do Brasil? Eu quero dizer Valeu a pena Eu cheguei no teu amigo Na estrada onde andei Filho chora e mãe não vê Yeah E o homem só acorda Quando já se dá no chão Quando ninguém mais quer É É Eu 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 me saquei no plano de Jesus Lá no seu discurso eu gritei Vem me socorrer É É Vem cuidar meu Deus Eu levo o Senhor naquela cruz E levava sobre si O castigo que era meu Eu Eu sei Eu sei Vá 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 Dessa Vá 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 O ser humano é que é complexo. E sem a ajuda de Deus, nem o homem entende a mulher, nem a mulher entende o homem. A única forma de você saber é perguntando ao criador. Pois foi ele quem arquitetou esse tão grande mistério que eu sou. Alguém aí já entendeu? O que uma mulher quer dizer? Quando se fecha e fica calada e eu tenho o que saber. A melhor forma de você saber é perguntando ao criador. Pois foi ele quem arquitetou esse tão grande mistério que eu sou. O que uma mulher quer dizer? O que uma mulher quer dizer? Você e eu olhar os pés à beira-mar, olhar pro céu e imaginar a gente lá. Alguém aí já compreendeu o olhar de uma mulher? Ela fecha os olhos e mesmo assim ela enxerga o que ela quer. A melhor forma de você saber é perguntando ao criador. O que uma mulher quer dizer? A melhor forma de você saber é perguntando ao criador. O que uma mulher quer dizer? Vamos caminhar Irmãos dadas do jardim Você e eu Olhar os pés, abrir a mar Olhar pro céu e imaginar A gente lá Amorzinho Me ajude Olhar Vai de lá que tu meu mexista Canal Shalom Banner Music Meu Deus Pra esse mundo eu não volto O que passou de novo Meu Deus Meu coração agora quer paz A verdadeira paz E o mundo inteiro poderá E agora eu sou o Senhor Estou aqui Pra ti Tu estás aqui Em mim Meu coração é meu E meu abenço Dança de Jesus Dança de Jesus Dança de Jesus Dança de Jesus Eu sou o Senhor Jesus Meu Deus Estou aqui em mim Meu coração é meu E o meu abenço É meu Eu sou o Senhor Jesus 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 Eu pensei que eu estava feliz Eu pensei Eu pensei Fazendo sempre tudo feliz Fica com Deus, como enganei Meu Deus, confesso que eu enriquei Estou aqui pra ti, tu estás aqui Meu coração é teu E o meu amado é meu Jeová, Jeová, Jeová Jeová, Jeová E se amar, Jeová, Jeová Jeová, Jeová, Jeová Pra esse mundo eu não vou mais Eu te passo o caminho para trás Meu Deus, meu Deus Meu coração agora quer paz Tu és a paz, a verdadeira paz E o mundo inteiro virá Que agora eu sou o Senhor Estou aqui pra ti, tu estás aqui em mim Meu coração é teu E o meu amado é meu Eu sou o Senhor, Jeová 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 Canal Salom Banner Music Eu sou o Senhor, Jeová Eu sou o Senhor, Jeová Eu não quero voltar ao passado e estragar tudo Tô dormindo tranquilo, tô de bem com a vida Tô falando com o nosso globo, nunca falei E o melhor de tudo é que ele responde Filho, estou contigo e jamais te desampararei A vida sempre quer de nós uma resposta Eu não vacilarei Eu vou entrar de vez com essa porta Adeus, eu me entreguei Não vou deixar Jesus com nada Vivo pra cá nem ouro Nem por ouro nem pra cá Não vou deixar Jesus com nada Vivo pra cá nem ouro Nem por ouro nem pra cá Oh, meus amigos Viraram as costas E a menina que eu não orava me abandonou Me chamou de cafô Me chamou de gare Mas o homem de Deus ele não quer cunheiro Ele quer uma flor A vida sempre quer de nós uma resposta Eu não vacilarei Eu vou entrar de vez por essa porta Adeus, eu me entreguei Não vou deixar Jesus com nada Vivo pra cá nem ouro Nem por ouro nem pra cá Não vou deixar Jesus com nada Vivo pra cá nem ouro Nem por ouro nem pra cá Não vou deixar Jesus com nada Não vou deixar Jesus com namorada Não vou deixar Jesus com o dinheiro Não vou deixar Jesus com nada Não vou deixar Jesus com nada Nem por prata nem ouro Nem por ouro nem pra cá Nem por ouro nem pra cá Nem por ouro nem pra cá Não vou deixar Jesus com nada Nem por prata nem ouro Nem por ouro nem pra cá Nem por ouro nem pra cá Se eu quisesse deixar Jesus É um bom dia E se eu pudesse deixar Jesus E se eu pudesse deixar Jesus com nada E se eu pudesse deixar Jesus com nada Não, 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 não vem Então você pergunta a Deus por quê? O que eu fiz Senhor pra não, não merecer Misericórdia a Deus? Eu sou teu filho Eu sou teu filho Eu sou teu filho Pergunta pra si mesmo Diz pra Deus Que tantas coisas boas prometeu Mas essas coisas nunca, nunca, nunca vêm Não, 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 não vem Então você não sabe o que fazer Adore o desespero, não te deixa ver Que Deus tem algo profundo contigo Ele é contigo O que Deus preparou é bem maior O que Deus tem pra ti igual é bem melhor Venha nas promessas, crê em Cristo Ele é contigo Deus vai fazer acontecer O teu inimigo não vai entender Venha nas promessas, crê em Cristo Ele é contigo Pergunta pra si mesmo Diz pra Deus Que tantas coisas boas prometeu Mas essas coisas nunca, 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 vem Não, 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 nem Você não sabe o que fazer A dor e o desespero não te deixa ver Que Deus tem algo profundo contigo Ele é contigo O que Deus preparou é bem maior O que Deus tem pra ti igual é bem melhor Venha nas promessas, creia em Cristo Ele é contigo Deus vai fazer acontecer O teu inimigo não vai entender Venha nas promessas, creia em Cristo Ele é contigo Ele é contigo Ele é contigo Canal Shalom Bander Music DJJC O DJ gosta do Brasil Mas a coisa complica na vida da gente Mulher fica na escola, filho não é um ADD Parece que o nosso caiu na cabeça da gente A carteira vazia Todo mundo te esquece Só Deus Só Deus A carteira vazia A solução já vem Levante pra lutar Vitória só tem pra quem vai pra peleja Quem vai pra peleja, quem vai pra peleja, quem usa pé A mão de Deus irá Tudo vai melhorar A solução já vem Levante pra lutar Vitória só tem pra quem vai pra peleja, quem vai pra peleja, quem usa pé Vitória só tem pra quem vai pra peleja, quem usa pé Vitória só tem pra quem vai pra peleja, quem usa pé Vitória só tem pra quem vai pra peleja, 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 A mão de Deus virá, tudo vai melhorar, a solução já vem Levante pra lutar, vitória por tempo, quem vai pra peleja, cantar de frente, quem usa fé A mão de Deus virá, tudo vai melhorar, a solução já vem Levante pra lutar, vitória por tempo, quem vai pra peleja, cantar de frente, quem usa fé Levante pra lutar, vitória por tempo, quem vai pra peleja, cantar de frente, quem vai pra peleja, cantar de frente, quem vai pra peleja Meu senhor subiu ao monte para um culto diferente Era um culto de mistério desses para pouca gente Naquele dia a palavra quem pregou foi Deus, quebradava de uma nuvem gloriosa e reluzente No meio de tanta glória estava Elias e Moisés E o rosto de Jesus repandecia como o sol A unção era tremenda naquele lugar E do dia de João tremendo adoraram E eu também quero adorar Esse mistério mudou minha mente Mesmo na prova eu não sou contente Esse mistério mudou minha vida Eu não sou mais a mulher perdida Se o inimigo se levanta eu canto glória Eu canto glória Eu canto glória Joelho no chão, cara no pó Eu canto glória Eu canto glória Se o inimigo se levanta eu canto glória Eu canto glória Eu canto glória Joelho no chão, cara no pó Eu canto glória Eu canto glória Glória a Deus Eu sei, eu subi um monte para um culto diferente Era um culto de mistério desse para pouca gente Naquele dia a palavra que pregou foi Deus Quebradava de uma nuvem gloriosa e ilusente E pra todos os velhos No meio de tanta glória estava Elias e Moisés E o rosto de Jesus recladecia como o sol E a unção era tremenda naquele lugar E do Tiago e João tremendo adoraram E eu também quero adorar Esse mistério mudou minha mente Mesmo na prova eu não sou potente Esse mistério mudou minha vida Eu não sou mais a homenha perdida Se o inimigo se levanta eu canto glória Eu canto glória, eu canto glória Doelho no chão, cara, no pó, eu canto glória Eu canto glória, eu canto glória Se o inimigo se levanta eu canto glória Eu canto glória, eu canto glória Doelho no chão, cara, no pó, eu canto glória Eu canto glória, eu canto glória Glória a Deus Coração foi feito para amar Foi criado pra viver Traz a história E se entregar E mandar o medo embora Por isso hoje vou abrir a porta E receber o amor de Deus agora Por isso hoje vou abrir a porta E receber o amor de Deus agora Pode vir mais de tristeza Pode vir mais de alegria Pode vir muita pobreza Pode vir riqueza Pode vir dificuldade Pode vir toda facilidade Pode vir também saúde Ou enfermidade Eu hoje decidi Abrir a porta E receber o amor de Deus agora Eu hoje decidi Abrir a porta E receber o amor de Deus agora Coração foi feito para amar Foi criado pra viver Dessas histórias E se entregar E mandar o medo embora Bonito hoje o amor Abrir a porta E receber o amor de Deus agora Pode vir mais de tristeza Pode vir mais de alegria Pode vir muita pobreza Pode vir riqueza Pode vir dificuldade Pode vir toda facilidade Pode vir dar bem saúde Ou de verdade Eu hoje decidi Abrir a porta E receber o amor de Deus agora Eu hoje decidi Abrir a porta E receber o amor de Deus agora Eu hoje decidi Abrir a porta E receber o amor de Deus agora E receber o amor de Deus agora Shalom Banner Music É ele que decidi É ele que morrer E o dia que junta-se É ele que morrer Deus é quem decide Deus é quem comanda Ele tem a chave Que abre a porta E te coloca bem na mira É um milagre Esse é o nosso Deus O dia que junta-se É um milagre Esse é o nosso Deus Esse é o nosso Deus E a chave Que abre a porta Esse é o nosso Deus Esse é o nosso Deus Esse é o nosso Deus É quem te guarda Deus é quem protege Ele tem a esmaga A cabeça da serpente E traz a paz para morar Nem toda a gente Esse é o nosso Deus Esparca a cabeça da serpente Esse é o nosso Deus E traz a paz para morar Tanto a gente Esse é o nosso Deus Ele te livra das mãos Do homem mau Quem se aproveita Da poeta Nas ovelhas de Deus Não sabe do que se meteu Com o louco mau Vai ter que acertar as pontas Com o nosso Deus Ele te livra das mãos Do homem mau Quem se aproveita Da poeta Nas ovelhas de Deus Não sabe do que se meteu Com o louco mau Vai ter que acertar as pontas O nosso Deus O nosso Deus O nosso Deus Vai ter que acertar as pontas Deus é quem decide Deus é quem comanda Ele tem a chave Que abre a porta E te coloca bem na mira Do milagre Esse é o nosso Deus Ele tem a chave Que abre a porta Que abre a porta Esse é o nosso Deus Ele tem a palavra Que não vira tudo em mais Esse é o nosso Deus É quem te guarda Deus É quem protege Ele é quem esmaga A cabeça da serpente E traz a paz para morar Esse é o nosso Deus 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 Escoca a cabeça da serpente Esse é o nosso Deus Esse é o nosso Deus Ele tem a paz para morar Não agir assim Esse é o nosso Deus Ele te livra das mãos O animal Quem se aproveita Da poeta Nas ovelhas de Deus Não sabe o que se meteu O louco mal Vai ter que aceitar as contas O nosso Deus Ele te livra das mãos O animal Quem se aproveita Da poeta Nas ovelhas de Deus Não sabe o que se meteu O louco mal Vai ter que aceitar as contas O nosso Deus Vai ter que apresenta Ela corre Vai ter que aceitar O meu irmão Canal Shalom Banner Music Trata uma gente Como se não fosse uma gente E o DJ Jovem Hoje te gosta Seu do Brasil Tem gente queira Jovem fora Querem fazer de lixo Te chutar Como se fosse uma bola Oh meu Deus O que é isso? Mas com certeza O quadro vai mudar Vai ter um vizinho Toda essa provação E aquele que é Todo o universo Vai te dar a mão Tem gente queira Dois de caindo Como estrela cadente Que desaparece Durante a queda E não brilha novamente Mas com certeza O quadro vai mudar Vai ter um vizinho Toda essa provação E aquele que é Todo o universo Vai te dar a mão Se você te dá Socorro Deus vai te ajudar E nosso corpo Deus vai te abraçar No dia da beleza Eu não sinto mais vencer Se de repente Bater a deprê Deus é amigo Se te jogar E na saudade A dor Chegou Se você te dá Socorro Deus vai te ajudar E nosso corpo Deus vai te abraçar O dia da beleza Você vai se sentir Se de repente Bater a deprê Deus é amigo Se te jogar Galera Quando a gente Tá contigo Deus entra aqui O que vai se sentir Se você me quer Eu não sei Eu não sei É muito velho Como se entendeu Eu não sei E cantando de lado para o outro, sempre correndo um perigo Mas com certeza quando vai jogar, vai ter um fim com essa aprovação Que aquele que é todo o universo, vai se dar a mão E lembrando que eu sou só, vou passar pra sua filha E vem vendo bem o agente, eu tô morrendo afastado da família Mas com certeza quando vai jogar, vai ter um fim com essa aprovação Que aquele que é todo o universo, vai te dar a mão E vai chegar o tempo de sorrir, vai ter felicidade, vai te simulir Falar pra todo mundo como um prazer, o bem que Deus fez a você E se você já for como Deus vai te ajudar, e nosso corpo Deus vai te abraçar E de repente bater a deprê, Deus é amigo Se te jogarem na foralha, Deus vai te ajudar, e nosso corpo Deus vai te abraçar E de repente bater a deprê, Deus é amigo Se te jogarem na foralha, Deus vai te ajudar, e nosso corpo Deus vai te ajudar E de repente bater a deprê, Deus é amigo Se te jogarem na foralha, Deus vai te ajudar, e nosso corpo Deus vai te ajudar É no joelho É na oração, é na oração Eu não entendo a cabeça de alguns irmãos Por mais que eu gostei deles, vem a confusão Quando Deus resolve, não sabe zoar É um atribulado para criticar Mas eu não desisto, vou pra oração Pedindo a Deus pra desloar a casa e irmão Na perseguição me escondo atrás da cruz Trago na minha alma a marca de Jesus Eu vou continuar orando Eu vou continuar orando Pedindo a Deus por misericórdia Continue abençoando Eu vou continuar orando Falando por amigo ou inimigo Eu vou continuar orando Eu vou continuar orando Clando da minha fita, misericórdia Continue abençoando Eu vou continuar orando Olhando por amigo ou inimigo, eu vou continuar orando Lidar com gente é difícil, é demais Cada cabeça é muito mais, Jesus é paz Seja tripulado, seja como for Esse indivíduo é amado, é meu senhor E o irmão mais novo resolveu voltar O pai fez uma festa pra comemorar O irmão mais velho era Rabujento Rabujento e ciumento Rabujento e ciumento Eu vou continuar orando Vem de nada, seu bom misericórdia, continue abençoando Eu vou continuar orando Clamando por amigo ou inimigo, eu vou continuar orando Eu vou continuar orando Vem de nada, seu bom misericórdia, continue abençoando Eu vou continuar orando Clamando por amigo ou inimigo, eu vou continuar orando Lidar com gente é difícil, é demais Cada cabeça é o mundo, mas Jesus é paz Seja tripulado, seja como for Esse indivíduo é amado, é meu senhor O irmão mais novo resolveu voltar O pai fez uma festa pra comemorar O irmão mais velho era Rabujento Rabujento e ciumento Eu vou continuar orando Eu vou continuar orando Pedindo a ver se por misericórdia, continue abençoando Eu vou continuar orando Clamando por amigo ou inimigo, eu vou continuar orando Eu vou continuar orando Clamando por amigo ou inimigo, eu vou continuar orando Pode ser amigo ou inimigo, eu vou continuar orando Eu vou continuar orando Na oração Canal Shalom Banner Music JTJJNC E a JTJNC Hoje te gosto do Brasil Quem era eu, que era certo de bocado, quem era eu, está com uma batalha, quem era eu, ouvei a perdida precisando de Deus, oh Lord Quem era eu, certo de brincar, quem era eu, está com uma batalha, quem era eu, ouvei a perdida precisando de Deus, oh Lord O mal avancelou e eu acreditei, que teu veneno iludido eu acendei, o mal avancelou e eu acreditei, que teu veneno iludido eu acendei, eu me enlouquei, me descei Mas o amor de Deus me atrapou pra mim, quem era eu, certo de brincar, quem era eu, está com uma batalha, quem era eu, ouvei a perdida precisando de Deus, oh Lord Quem era eu, quem era eu, quem era eu, ouvei a perdida precisando de Deus, oh Lord A droga vem pra matar, a droga vem pra roubar, a droga vem pra destruir, pra confundir, pra infundir A droga vem pra matar, a droga vem pra tirar a paz, mas Deus me deu, ficou ali, hoje tô aqui E você vai levar pra ser feliz, quem errariu? Segue o meu pecado, quem errariu? Está no marratado, quem errariu? Segue o meu pecado, quem errariu? Segue o meu pecado, quem errariu? Quem errariu? Segue o meu pecado, quem errariu? Hoje criou pra machar, chamar, chamar, chamar Deus me gerando pra morar, é o Senhor, o Criador Deus a proposta da ser feliz, Deus me chegou Quem era eu? Segue o meu pecado, quem errariu? Segue o meu pecado, quem errariu? Quem erraria? Odeira, sentida, precisando de Deus Oh Lord, quem era eu? Quem era eu? Quem era eu? Odeira, sentida, precisando de Deus Agora vem pra matar Agora vem pra matar Acorda vem pra destruir, pra confundir, pra exultir Acorda, acorda vem pra matar Acorda vem pra matar Mas Deus que Deus, o Correio se toma aqui Você também vai prosseguir Odeira, sentida, tentando de Deus Quem era eu? Segue o meu pecado, odeira, sentida, precisando de Deus Quem era eu? Quem era eu, quem era eu, o velho é a segunda decisão Quem era eu, desce, desce, salvo, quem é que eu não vi o prate Quem era eu, o velho é a segunda decisão Quem era eu, o velho é a segunda decisão Quem era eu, o velho é a segunda decisão Quem era eu, o velho é a segunda decisão Quando eu caí, Deus me levantou E fica só, me fez enxergar melhor a vida Me machuquei e não aceita a cara, me prostrei Na tua presença, eu me mostrei Na tua presença, eu me mostrei O Deus chamou, não conhecia a voz Ele insistiu, meu Deus não desistiu Eu entendi, chegava a hora de mudar de vida Eu me entendi, e mesmo a tanta glória me mostrei Na tua presença, eu me mostrei Na tua presença, eu me mostrei Não me perdi, Deus me encontrou Quando eu caí, Deus me levantou E fica só, me fez enxergar melhor a vida Me machuquei, e meio a tanta glória me mostrei Na tua presença, eu me mostrei Na tua presença, eu me mostrei Todo esse amor, não conhecia a voz Ele insistiu, meu Deus não desistiu Eu entendi, chegava a hora de mudar de vida Eu me entendi, e mesmo a tanta glória me mostrei Na tua presença, eu me mostrei Na tua presença, eu me mostrei Tenha tua glória sobre nós Vem, eu me mostrei Tenha tua glória sobre nós Meu Deus Tenha tua glória sobre nós Meu Deus Tenha tua glória sobre nós Canal Shalom Banner Music Já decifrou o coração de uma mulher Alguém aí já descobriu o que realmente uma mulher quer Canal Shalom Banner Music A melhor forma de você saber É perguntando ao criador É, é, pois foi ele quem arquitetou Esse tão grande mistério que eu sou Alguém aí Já entendeu o que uma mulher quer dizer Quando se fecha e fica calada E eu tenho o que saber A melhor forma de você saber É perguntando ao criador Pois foi ele quem arquitetou Esse tão grande mistério que eu sou Quero me ver feliz Vamos caminhar De mãos dadas no jardim Sei meu Olhar os pés, abrir a mão Olhar pro céu e imaginar A gente lá A gente lá Quero me ver feliz Vamos caminhar De mãos dadas no jardim Você e eu Olhar os pés Olhar os pés, abrir a mão Olhar pro céu e imaginar A gente lá A gente lá Alguém aí Já compreendeu Já compreendeu O olhar de uma mulher Ela fecha os pés, abrir a mão E mesmo assim Ela enxerga o que ela quer A melhor forma de você saber É perguntando ao criador Pois foi ele quem arquitetou Esse tão grande mistério Que eu sou Quero me ver feliz Vamos caminhar De mãos dadas no jardim Você e eu Olhar os pés, abrir a mão Olhar pro céu e imaginar A gente lá Quero me ver feliz Vamos caminhar De mãos dadas no jardim Você e eu Olhar os pés, abrir a mão Olhar pro céu e imaginar A gente lá Alguém aí Me ajude Canal Shalom Bander Music Porque me resgatou Porque me trouxe aqui Porque me queres ver Tanto assim Se contra o céu peguei E contra ti também Minha vida eu destruí Como errei Porque me queres tanto assim Diz o senhor Filho eu quero tanto Enxugar teu pranto Te fazer só meu Filho eu quero ser teu Deus Eu te amo tanto Tanto, tanto, tanto Filho vem ser meu Filho eu quero ser teu Deus Por que me queres tanto assim Marquinhos vozes Marquinhos vozes Eu quero te envolver em meus mistérios No manto da minha glória Eu vou desenrolar o mundo santo Mudar a tua história Vão fazer de ti vaso de honra Eu vou enxugar os que te soltão Vou te dar vitória Porque me queres tanto assim Diz o senhor 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 Filho eu quero ser teu Deus Eu te amo tanto Tanto, tanto, tanto Filho vem ser meu Filho eu quero ser teu Deus Por que me queres tanto assim Por que te amo Eu te amo tanto Ai como eu te amo Eu te amo Porque te amo Eu te amo tanto Canal Shalom Bander Music Canal Shalom Bander Music Canal Shalom Bander Music Canal Shalom Bander Music E assim joga assim Tudo de gostei do Brasil Um tempo na minha vida Onde tudo que eu tinha Era um comer todo e lã Um cantinho na calçada A espera de alguém Que Deus mandasse trazer pão Mas um dia uma multidão No meio dela Jesus Ele ouviu meu clamor E me chamou Para me abençoar Mandou me chamar Mandou me chamar Mandou me chamar Para me abençoar Mandou me chamar Quando eu clamei Filho me damei Tenha compaixão de mim Mandou me chamar Mandou me chamar Mandou me chamar Para me abençoar Mandou me chamar Quando eu clamei Filho me damei Tenha compaixão de mim Eu clamei E eu chorei Eu não parei Enquanto meu Jesus não me ouve E eu gritei E eu gritei Não passei E eu gritei Não me importei Com as ordens que mandaram Eu ficar De repente a multidão No meio dela Jesus Ele ouvi o meu clamor E me chamou Para me abençoar Mandou me chamar Mandou me chamar Mandou me chamar Para me abençoar Mandou me chamar Mandou me chamar Quando eu clamei Filho me damei Tenha compaixão de mim Mandou me chamar Mandou me chamar Para me abençoar Mandou me chamar Quando eu clamei Filho me damei Tenha compaixão de mim Como eu clamei Eu clamei Canal Shalom Banner Music E o dia Jesus assim O que te gosta Eu te vejo Qualquer cantinho é paraíso Mesmo ao futuro do meu discurso Prefiro estar contigo Se tiver amor Se tiver amor Qualquer palavra é poesia O mais de sorriso é canção É doce a melodia Mesmo tendo tudo sem amor sou nada Mesmo sem ter nada com amor sou tudo Tudo sem sentido sem amor É sem cheiro e sem cor É dor Se tiver amor Qualquer olhar é infinito O coração vai leve Como a flor É lindo A vida está repleta de implicações O amor conhece bem as direções A estrada do amor vai te levar pra ti A mesma estrada vai trazer você pra mim Se tiver amor A vida vai trazer você pra mim A vida vai e leva pra você Enfim Se tiver amor Qualquer cantinho é paraíso Mesmo com tudo ao meu discurso Prefiro estar contigo Se tiver amor Qualquer palavra é poesia O mais de sorriso é canção É doce a melodia Mesmo tendo tudo sem amor sou nada Mesmo sem ter nada com amor sou tudo Tudo sem sentido sem amor É sem cheiro e sem cor É dor Se tiver amor Qualquer olhar é infinito O coração vai leve É lindo O coração vai leve como a flor É lindo A vida está repleta de implicações O amor conhece bem as direções A estrada do amor vai te levar pra ti A mesma estrada vai trazer você pra mim Se tiver amor A vida vai trazer você pra mim A vida vai e leva pra você Enfim Enfim Canal Xalão Bander Music BDJC O BD Gospel do Brasil Eu quero dizer Valeu a pena Eu cheguei no teu abrigo A estrada onde andei A estrada onde andei Filho chora e mãe não vê E o homem só acorda Quando já está no chão Quando ninguém mais quer É É É É Eu Eu me saquei o canto de Jesus Quando o seu pulso eu gritei Vem me socorrer Vem cuidar, meu Deus Eu levava o Senhor naquela cruz E levava sobre si o castigo que era meu Eu sei Para que hoje pudesse estar aqui na tua presença, Senhor A estrada rolando Vira o joio e não envolveu E o homem só acorda Quando a luz está no chão Quando ninguém mais quer Vira o joio e não envolveu Vira o joio e não envolveu O mundo está de cabeça pra baixo É tanta gente praticando mal Mas mesmo que o mundo enlouqueça Com Deus não vou perder minha cabeça O mal já tomou conta desse mundo Vira o joio e não envolveu Vira o joio e não envolveu O mundo está cheio Vira o joio e não envolveu 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 O joio e não envolveu Vira o joio e não envolveu Pois quem é sua vitória Pois quem é, pois quem é Pois quem é, pois quem é, pois quem é Olha o anjo com a espada de fogo Voltando e nos dando vitória Olha o anjo com a espada de fogo Voltando e nos dando vitória Enquanto este anjo quer reia A igreja é unida na glória Enquanto este anjo quer reia A igreja é unida na glória Glória, glória, glória..... Assim diz o Senhor, eu sou o poder, sou eu que faço Quebra a lança e desfaz o lado, eu sou o poder, sou eu que faço Quebra a lança e desfaz o lado Toda glória seja atrada de Deus Toda honra seja atrada de Deus Hoje quem é sua vida, minha vida é de Deus Hoje quem é sua vida, hoje quem é Hoje quem é sua vitória, minha vitória é de Deus Ou de quem é, sua vitória Ou de quem é, de quem é Ou de quem é, de quem é Olha o anjo com a espada de fogo Focando e lutando vitória Olha o anjo com a espada de fogo Bocando e lutando vitória Enquanto este anjo de reia A igreja reunida da glória Enquanto este anjo de reia A igreja reunida da glória Glória, 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 glória Glória, glória, glória Glória, 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 glória Aonde você pisar planta nos seus pés Esse lugar será santo Sabe por quê? Somos todos missionários Esse é o ídolo bateira, meu irmão Joga pra cima A certeza da vida é a morte A morte em Cristo é vida Quem acredita, quem acredita Bata no peito e diga Quem acredita, quem acredita Bata no peito e diga A certeza da vida é a morte A morte em Cristo é vida Quem acredita, quem acredita Bata no peito e diga Quem acredita, quem acredita Bata no peito e diga Sim! O preconceito rola de prancha No evangelho Eu sei que tem Nem adianta falar que é mentira Que falam de mim e de você também Eu sou de Deus Eu sou de Cristo Eu sou do nosso Senhor A Bíblia não diz Qual foi o ritmo que nosso rei dançou Mas não sou pouco, não vou ficar aqui E nem tão pouco vou ficar parado Porque eu sei que a estrada da vida A Bíblia vem cortando de todos os lados Pra todo lado, pra todo lado A palavra de Deus vem de todos os lados Pra todo lado, pra todo lado Eu não vou ficar aqui, eu não fico parado Pra todo lado, pra todo lado A palavra de Deus vem de todos os lados Pra todo lado, pra todo lado Eu não vou ficar aqui porque sou missionário Eu vou, 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 eu vou pregar a palavra do nosso Senhor. Esse é o I de Lombadeira, meu irmão! A Lombadeira do Senhor A certeza da vida é a morte, a morte em Cristo é vida Quem acredita, quem acredita, bata no peito e diga A certeza da vida é a morte, a morte em Cristo é vida Quem acredita, quem acredita, bata no peito e diga Quem acredita, quem acredita, bata no peito e diga sim O preconceito rola de prancha no evangelho, eu sei que tem Nem adianta falar que é mentira, que falam de mim e de você também Eu sou de Deus, eu sou de Cristo, eu sou do nosso Senhor A Bíblia não diz qual foi o ritmo que nosso rei dançou Mas não sou bobo não, vou ficar aqui e nem tampouco vou ficar parado Porque eu sei que a estrada da vida, a Bíblia vem cortando de todos os lados Pra todo lado, pra todo lado, a palavra de Deus vem de todos os lados Pra todo lado, pra todo lado, eu não vou ficar aqui ou não fico parado Pra todo lado, pra todo lado, a palavra de Deus vem de todos os lados Pra todo lado, pra todo lado, eu não vou ficar aqui porque sou missionário Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, vou pregar a palavra do nosso Senhor Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou pregar a palavra do nosso senhor E de pregar o evangelho a toda criatura, meu irmão Esse é o índio Lovadeira Vamos pregar o evangelho Canal Shalom Banner Music Canal Shalom Canal Shalom Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal